Música Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje o programa vai falar de um assunto que infelizmente tem aumentado e muito em tempos de isolamento social. A violência contra a mulher. O que fazer quando você passa a ser agredida pela pessoa que te fez jura de amor dentro da sua casa, você não tem pra onde ir e está correndo perigo de vida. Roda o programa de hoje. Um trauma difícil de esquecer. É verdade que ele quebrou sua tornozela? Em fevereiro. Ele estourou meus dois tímpanos. Ele o quê? Uma dor que vem de quem menos se espera. E ele gritando, falando um monte. E aquele momento, a única coisa que eu pensava, eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer agora. E eu chorava, chorava, chorava. Muitas vezes o sentimento fala mais alto e a convivência com a agressão e o abuso psicológico torna-se parte do cotidiano. Para que vocês que estejam assistindo saibam que não é normal apanhar, que não pode, que é contra a lei, que o cara vai continuar sendo o que ele é, não vai mudar. Então fica esperta, porque o pior pode acontecer. Em tempos de pandemia, a violência contra a mulher aumentou em 40%. Você levou oito facadas do seu ex-companheiro, é isso? Isso, oito facadas. Advogada Elis Rejani foi sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Você conseguia voltar para casa e dormir com ele na sua cama? Eu tinha medo. Ele dormia com uma faca embaixo do... Você tem pela sua vida? Eu tenho, muito medo. Imagino. Eu fico olhando toda hora o processo, com medo que uma hora o juiz revogue a prisão. Hoje no Super Pop, vamos abordar a violência doméstica. Eu fiz cinco boletins de ocorrência antes de ser esfaqueada. Não saia daí. Eu acho que já não é novidade que a mulher sofre violência doméstica e há muito tempo. Hoje em dia as pessoas falam mais. Mas é uma situação que já, assim, chegou ao limite. A mulher, às vezes, não tem para onde ir. A mulher se sente ameaçada. Ela tem medo de denunciar porque ela está dentro da sua própria casa. Tem a questão dos filhos. Tem a questão de ela ser a dona de casa e não ter como se manter. Então é uma situação que realmente é um absurdo. E cada vez mais tem aumentado. A gente sabe que agora, na questão do confinamento, do isolamento social, os casais ficaram em casa e essa agressividade, essa violência contra a mulher aumentou e muito. Por isso que a gente vai conversar sobre isso aqui com os meus convidados. E vou falar boa noite para a Elis Rejane. Tudo bem, Elis? Boa noite. Bem-vinda. Elis, você é advogada, né? Sou advogada. Daqui a pouco a gente conta a sua história. Eu estou aqui também com a Vanessa Nozac. Tudo bem, Vanessa? É Nizac, né? Nozac. Nozac, estava certo? Isso. Tudo bem, Vanessa? Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui. Obrigada. Essa gatíssima, essa doutora delegada Raquel. Tudo bem, Raquel? Boa noite, Lu. Tudo bom? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu vou falar boa noite também para a doutora Adriana Severini. E ela é psicóloga. Boa noite, Lu. Tudo bom? Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Bom, gente, para a gente começar, eu vou contar a história da Elis, da Elis Rejane. Ela foi agredida, sequestrada e teve o apartamento destruído pelo ex-companheiro. Pois é, isso que você ouviu mesmo. Coloca aí. Esse é o relato da advogada Elis Rejane. Ele deu uma surra tão grande em mim, tenho fotos, tudo. Ele não tinha uma parte do quarto que não tivesse sangue. Aí em junho, dia 13 de junho, eu estava saindo do meu condomínio que ele me abordou, tomou o volante com uma pedra enorme na mão, falou que ia transfigurar meu rosto se eu não sacasse dinheiro para ele comprar a droga. O que eu estou passando de fevereiro até agora, que eu não aceitei mais, é terrível. Então você fica entre a cruz e a espada. Ou você fica com ele e vive toda aquela agressividade, todo esse pesadelo, ou você vive todo esse outro pesadelo. No início, ela viveu um relacionamento de conto de fadas. Eu conheci ele porque minha irmã fazia um trabalho voluntário social para moradores de rua, pessoas carentes, pessoas em vulnerabilidade, e nos contou que dentre esses havia um que estava com câncer. E a gente se propôs a ajudar, a levar ele no tratamento, e daí surgiu essa amizade entre nós. Ele começou a quimioterapia, o cabelo todo caiu, passou por todo aquele processo agressivo da quimioterapia, e não mostrava nenhuma agressividade, se mostrava empático, apaixonado. Mas depois, tudo mudou. Eu tinha um apartamento em obra, e ele ficou nesse apartamento antigo. Só que eu já estava percebendo a agressividade dele, tanto verbal, física, psicológica, e já não ia mais no apartamento antigo, e comecei a montar meu apartamento novo. Nesse período, ele sentindo a rejeição, ele explodiu tudo lá, com uma panela de pressão, ele ligou o óleo e deixou que explodisse no apartamento inteiro. Escrevendo palavras de morte, com sangue na parede, e tudo mais. Aí os vizinhos me chamaram, me acionaram, né? Que estava tudo explodido lá, e eu fui até lá e vi a cena. E ele fugiu. No palco do Super Pop, detalhes desta triste história. Bom, eu vou falar de novo, Elis, boa noite. Boa noite, Edu. Elis, você é advogada, né? Sou advogada. Você é advogada, e você foi casada por quanto tempo? Ou tinha um companheiro por quanto tempo? Três anos. Três anos. Ele sempre se mostrou agressivo? Não, no começo não, porque ele estava com câncer, e a gente começou a ajudar ele na cirurgia. A gente quem? Eu e minha irmã, que nós tínhamos um projeto social para ajudar as pessoas carentes, e ele era um desses aí. E a gente se conheceu, pegou amizade, e começou a perceber que ele estava doente, ele estava na fase terminal de câncer, conseguimos a cirurgia e a quimioterapia. Nós começamos a acompanhar ele nesse processo. Então, na realidade, você salvou a vida dele. E nesse tempo ele se mostrava gentil, humilde, nós reatamos os laços dele com a família dele, que ele não via há anos, porque ele estava nas drogas, na rua, com câncer. E assim foi. Você se apaixonou por ele? Eu criei um vínculo emocional com ele. Porque também, nessa mesma época, descobri que eu estava com insuficiência renal. E ele com câncer, então a gente ficou muito próximo. Aí nisso, depois que ele foi melhorando, fez a quimio, ele mostrou agressividade. Que momento você trouxe ele para dentro da sua casa? Oi? Quando que você o trouxe para dentro da sua casa? Depois de uns oito meses. Ele ainda estava fazendo tratamento? Estava terminando o tratamento. É verdade que ele explodiu a sua casa? Ele explodiu o meu apartamento antigo. Eu estava com outro em fase de final de obras. Aí quando eu mudei para o novo, eu deixei ele no antigo. Aí eu não queria voltar mais lá, porque ele já estava mostrando que ele era agressivo. Aí eu inventava mil desculpas para não voltar. Tá, então deixa eu entender. Vocês começaram a namorar e aí, quando depois do começo do namoro ele se mostrou agressivo? Depois de uns oito meses, no final da... Oito meses. O que ele fez? Ah, começou a me xingar, de vadia, de todos os nomes, de baixo calão. E aí quando você falava, olha, não vai dar certo isso, ele, aquela coisa, pedia desculpa, falava que nunca mais ia fazer? É, exatamente. Ele usava, ele estava usando drogas, né? Não. Por que que... Aí você voltava com ele. Em algum momento você colocou ele para fora de casa? Era a sua casa? Era a minha casa. Em algum momento você o colocou para fora de casa? Não, eu saí de lá e fui para o meu novo apartamento e deixei ele lá. Por quê? Porque eu fui com meus filhos no meu novo apartamento. Fui para o meu novo apartamento com os meus filhos. Certo. Porque eu quis tirar meus filhos daquela situação. Aí de lá eu falava, ah, hoje eu não vou, porque eu estou com um problema, amanhã também não vou. E assim eu fui evitando. Até que ele ficou muito irado e explodiu esse apartamento aí. Como é que ele explodiu o apartamento? Com uma panela de pressão com óleo dentro. Tá falando sério? E ele chegou a bater em você? Muitas vezes. Como muitas vezes? Peraí, depois de oito meses ele ficou agressivo. Aí você saiu de casa, colocou seus filhos graças, botou em outro apartamento. Aí você voltou para ele? Aí quando eu ia lá, era porque eu postei tal foto no Face, porque eu fiquei muito tempo na internet, porque eu recebia as pessoas que iam fazer a obra no meu novo apartamento, que homens que iam lá, qual é o pintor, quem ia colocar o piso. Então, ele me agredia, aí eu falava, ai, amanhã eu não vou. Mas por que você, eu não estou entendendo, você é uma mulher bonita, jovem, advogada, por que você voltava? Medo, porque ele me ameaçava, como ameaça até hoje. Ah, então. Aí qual foi a primeira vez que você deu parte dele? Foi? Quando é que você fez um BO. Quando é que você fez um BO? Quando ele explodiu o apartamento. Aí, isso aí foi depois de quanto tempo? Depois de três anos, isso? Não, isso depois de um ano. Depois de um ano. Aí ele explodiu o apartamento, você foi lá e fez um BO. E aí? Aí ele foi preso, ficou por seis meses. Ficou preso seis meses. Qual foi a acusação? Explodiu o apartamento? É, dano e ameaça. Ok, aí ficou preso seis meses. É. Delegado é seis meses preso, porque ameaça e explodiu o apartamento, é isso mesmo? É, no caso eu não caracterizaria como dano, mas sim como um incêndio, né? Raquel, explodiu o apartamento, não é dano? Muito mais do que dano, né? Explodiu o apartamento da mulher. Muito mais. Até a incolumidade pública, né? Ou até uma tentativa de homicídio, mas eu não sei qual que era a situação. Mas eu não estava no local. Aí ele ficava, tinha ameaçando de dentro da cadeia? Ficava me ameaçando. Como? Ah, eles ligam de lá, eles têm telefone, sabia? Não, eu não sabia também. Mas aí eu comecei a receber ligação. E aí? Fala, se você não voltar comigo, ou se é a rotina dos seus filhos, eu sei que... Gente, que medo isso. E aí ele saiu da cadeia? Saiu da cadeia. Você voltou com ele? Voltei com ele. Tive que... você falou tive. Por que você falou tive? Por quê? Porque eu tenho muito medo. Me conta, me conta esse medo. É um medo que paralisa você, sabe? Ou você... se você larga, você vai ter que mudar de estado. Na situação que eu estou, eu estou procurando estado, país para sair daqui. Eu tinha que ter feito uma escolha antes. Eu falei, não, vou tentar de novo para ver se eu consigo reverter essa situação. Mas eu não consegui. As coisas só foram... Doutora, é normal isso? Ela voltar para o medo? E uma mulher independente, inteligente, com profissão? Infelizmente, é super normal. Porque é um medo, foi o que ela falou, que paralisa. E você acha que a única solução é ficar com o agressor próximo a você. Porque você tem a sensação que você está controlando as ações dele. Entendi. É verdade que ele quebrou o seu tornozelo? Em fevereiro. Bom, aí você voltou com ele um ano. Aí, as agressões continuaram? Continuaram. Ele estourou meus dois tímpanos. Ele o quê? Estourou meus dois tímpanos. Com um tapa. Você chamou a polícia? Chamei. E como ele quebrou o seu tornozelo? Com vários chutes. Gente, isso deve ter doído muito. Você levou pontos na cabeça? Treze pontos. Mas aí você chamou a polícia quantas vezes? Olha, em fevereiro foi a data final. Espera aí, aí tinha um ano, ele voltou para casa. E aí? Durante esse um ano, ele continuou com as agressões. Sim. Você chamava a polícia? Não. Só na última vez, em fevereiro. Seus filhos não viam isso? Não viam. Tá. E por que você não chamou? Minha mãe via, mas eu falava para minha mãe que eu tinha caído, que eu tinha me machucado. Eu ia inventando desculpa. Que é muito comum, né, delegada? Sim, porque a vítima, muitas vezes, ela se sente, além daquela dependência emocional pelo agressor, você, às vezes, ainda se sente culpada de responsabilizá-lo criminalmente. É uma contradição de sentimentos. Ela sabe que ela está sendo vítima, mas ela se sente culpada por ele ter que responder por aqueles crimes que está cometendo. Muitas vezes. Parece aquela síndrome de Estocolmo, não é? Parece, parece. Parece porque a vítima, ela ama muito, ela tem uma dependência emocional. Nem gostava muito. A dependência emocional, afetiva que se cria, muitas vezes faz com que, no interior, aquela vítima acredita que ele volte a ser o príncipe encantado do início do relacionamento. Eu acho que, no caso dela, é mais o medo dele matar, não era? É medo dele matar. Mas esse medo, ele é tão perigoso, porque o medo faz com que você tenha um agressor, o possível assassino do seu lado. Então, esse medo é pior do que tê-lo longe de você. É como a doutora falou, né? Agora, ele quebrou o seu calcanhar, o seu tornozelo. Você não chamou a polícia? Aí, sim. Aí, eu fiquei 17 dias internada e ele foi preso novamente. Só que, quando ele explodiu o apartamento, Lu, que eu vim a descobrir, através do processo, que ele tinha sido 11 anos preso. Mas aí, você aceitou ele de volta? Aí, que eu fiquei com medo, aí que eu aceitei de volta mesmo. Gente, mas como assim? Porque daí, ele falou, ele é bandido e eu vou... Entendi. Tá, e aí, você chamou a polícia pela última vez? Quando? Em fevereiro. Fevereiro, e aí? Eu fiz o boletim de ocorrência de lesão corporal e fiquei internada. Doutora Raquel, ele não era mais primário. Se ele ficou preso 11 anos, o cara já tinha feito... Qual que era o crime dele, 11 anos preso? 1, 5, 7 e 1, 5, 5. Eu não sei o que é 1, 5, 7. Roubo e furto. Ficou preso 11 anos. E 1, 5, 5? Furto. Tá. E aí, depois ele explodiu o apartamento. Não era o caso dele ficar preso mais tempo? Sim. Mas o promotor denunciou por dano. É, por isso que eu falei, poderiam ser crimes mais graves ali, caracterizados, quando você explode dolosamente um imóvel. E espancar a mulher... Ó, quando quebrou o seu tornozelo, o seu calcanhar, você teve 13 pontos na cabeça. O que mais você falou? Os dois tímpanos estourados. Os tímpanos estourados. Isso foi tudo uma vez só? Não. O doutor nozelo foi a última vez. Em abril de 2019, foi o tímpano e a cabeça. Foi tipo uma surra que ele deu em você. É. Eu não vou nem perguntar por quê, porque não tem um porquê, né? Que nada que ela fale vai ter um porquê. E é importante ressaltá-lo que as pessoas, nesse momento, elas não estão raciocinando. Sim. É pela emoção. Então, assim, ela, no fundo, ela tem muito medo, mas como no começo foi uma relação boa, ela ainda continua achando que pode retornar para aquela relação, porque ele foi uma pessoa boa, atenciosa. Então, eu não acho que foi... E a gente se sente culpada. Eu não acho que... Acha que eu fiz alguma coisa errada para ele se transformar nesse monstro. Eu não sei, mas a minha impressão é que no caso dela não foi isso. Foi isso também? Também. Também foi. Então, me desculpa. Eu achei que vocês não tinham tímpano, porque logo depois que ele se mudou para sua casa, começou a espancar, a brigar, você já se mudou, mas teve um momento príncipe encantado? Não. Príncipe encantado, sim, não. Bom, e aí ele está preso? Teve um momento de vulnerabilidade dele quando ele estava com câncer. Então, não era um príncipe encantado? Não. Sim. E quando que ele teve... Aí você chamou a polícia e foi preso de novo? Não. Aí ele teve a lesão corporal, ele descumpriu medida protetiva. Quando eu saí da clínica, ele voltou a me procurar. E por descumprimento da medida protetiva, a doutora Raquel sabe, eu contratei um assistente de acusação que pediu a prisão preventiva dele pelo descumprimento da medida protetiva. Senão, não adianta ter medida protetiva. Aí ele foi preso no dia 13 de julho, porque ele me sequestrou na frente do meu condomínio. Como é que foi isso? Eu estava saindo e aquele portão abre bem lentamente, assim, você tem que parar. Foi na hora que ele viu, ele já estava de olho, né? E com uma pedra gigante, assumiu o volante, me colocou no banco do passageiro e fez eu rodar pela cidade em busca de um caixa eletrônico, para que ele pudesse sacar dinheiro para usar crack. Como é a cidade de interior e os caixas eletrônicos, a partir das 10 horas, todos saem fora do ar, a não ser o do terminal rodoviário, ele começou a rodar e nada dava certo para ele. Ele me ameaçando. Se eu chorasse, ele batia no meu rosto, batia no meu tórax e ele continuou andando. Até que ele se lembrou do caixa eletrônico do terminal rodoviário. Chegando lá, ele viu uma viatura da polícia. Ele falou, aí eu não vou parar, porque você vai sinalizar do que realmente está acontecendo. Aí tive que prometer um monte. Falei, aí não vou, eu não vou fazer isso, pode descer. Claro. Aí eu desci, desci com ele, não consegui sacar o dinheiro, o banco estava fora do ar. Na hora que eu saí, eu falei, é minha chance. Você começou a gritar? Comecei a gritar. Aí eu saí de perto dele correndo, fui em direção à viatura e contei o que estava acontecendo. Ele saiu correndo por dentro do terminal, um guarda saiu correndo atrás, a pé. E o outro de viatura, chamaram outras viaturas, não conseguiram capturá-lo. Somente nove dias depois, no dia 21 de julho, que ele foi preso por descumprimento de medida protetiva e ficou... Em sequestro, não? Sequestro está em fase de inquérito ainda. Tá. Ok. E aí ele está preso? Ele está preso, mas foi solto. Foi solto dia 22 de outubro. Não, 20 de outubro. Não, minto. 15 de outubro. E cadê? Está solto? Ficou cinco dias. Aí, pelo movimento do projeto Justiceiras, da doutora Gabriela Mansur, que fez uma grande movimentação na rede dos direitos humanos, a gente conseguiu, mais uma vez, que o juiz decretasse a prisão preventiva dele e mais uma medida protetiva e ele está preso de novo. Você tem medo? Você tem pela sua vida? Eu tenho muito medo. Imagino. Eu fico olhando toda hora o processo, com medo que uma hora o juiz revogue a prisão ou já sentencie, porque 81 dias, né, doutora? Bom, você é advogada. Imagino que você deve ter lido esse processo. É, mas você, ele, mas ele tem a prática de outros crimes também, né, não é somente esse. E está em fase, em... Delegada, por que que solta o homem? O homem já foi preso por um, sei lá, cinco, 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 já quebrou isso, já fez isso. Por que que está tendo essa justiça? Infelizmente, existe a legislação. A legislação, muitas vezes, ela não é tão contundente quando a gente pensa ou espera que seja. Gostaríamos. Exatamente. Mas eu achei interessante a situação em que ela mencionou drogas. Então, a conjugação, homens violentos, criminosos, que praticam crimes de violência doméstica com drogas, o potencial lesivo é absurdo. Você coloca em risco a sua vida. Então, tem que sim solicitar as protetivas de urgência, procurar a justiça, os meios oficiais, as autoridades públicas, delegacia de polícia, defensoria pública, ministério público, para a responsabilização criminal dele. A gente não pode deixar um criminoso desse impune. Gente, mas aí eu te falo, e de novo eu falo aí para as pessoas, né, o judiciário e todos vocês, a mulher vai, ela dá uma queixa, duas queixas, três queixas, quatro queixas, a pessoa acaba ficando com medo, porque dá queixa, solta, dá queixa, solta, dá queixa, solta, a pessoa fica com medo, dá queixa, porque fazer B.O., porque não adianta nada. É preso e solta, preso e solta, assim, não entendo. E a minha pergunta, de novo, você consegue dormir em paz? Não consigo dormir em paz. E aí, quem que devolve isso para ela, doutora? Como é que faz? É, isso é o processo que ela precisa, fazer terapia, continuar para ela conseguir restabelecer essa segurança nela de começar a ter paz, de saber que ela está em segurança, que não vai acontecer, porque ela começa a fazer o que você falou, ela faz um B.O., faz outro e não vai acontecendo nada, ela começa a viver presa. Sim. Ela tem que ficar olhando para os lados para saber se não tem ninguém seguindo, se ele não está por ali, que ele não vai sequestrá-la de novo, porque ela pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, porque ela perdeu o sossego na vida dela. E, Lu, por cinco dias que ele ficou solto, nós tivemos que contratar escolta armada e pagar, a gente pagar, porque o Estado não deu a proteção que a gente precisava. A mim e a minha família, que é a minha mãe e meus dois filhos. Então, as coisas que eu tive que fazer esses cinco dias que ele estava na rua, foi sob escolta. Que medo, gente. Agora, imagina a delegada que realmente luta para prender bandido e aí vão e soltam. Ao seu ver, como que seria uma medida protetiva eficiente? Porque só virar para ele, você está com uma medida protetiva, isso aí não deu certo. Não, você tem que ter o aparato todo estatal para você poder fiscalizar. Hoje, se a gente fala da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que temos um déficit que supera 14 mil policiais, como que a gente vai ter policial para te atender numa delegacia da mulher? Como a gente vai ter policiais para conseguir fazer a sua proteção? Então, realmente, a população fica muito à mercê da criminalidade, não só nos crimes de violência contra a mulher. Então, são 14 mil policiais que estamos precisando? Mais. Policiais civis. Sim. Estamos precisando disso. Mais. Gente, realmente, olha que história. E agora ele está preso e quais são os próximos capítulos desse drama? Então, já está na fase de inquérito e o promotor pretende denunciá-lo nesse processo por ameaça e desobediência. Artigo 24 da Lei Maria da Penha. E tem mais outro inquérito de sequestro, extorsão mediante sequestro. Isso que eu não entendo. A Maria da Penha diz que não prende, não solta, fica preso. Ela apanhou, quebrou o pé, bateu na cabeça, quebrou a lei inteira e aí soltaram. Não entendo qual que é o lance. Lu, eu também gostaria de entender o porquê dessa fragilidade quando a gente fala de crimes contra as mulheres, principalmente quando as vítimas são estigmatizadas. Geralmente, a gente viu agora recentemente, no Brasil inteiro, essa movimentação em que a vítima, ela muda de polo. Ela fica sendo pré-julgada, julgada e ainda colocam a vítima como causadora, ensejadora de ter sido vítima. Aquela vítima por merecimento. Será? Então, é muito complicado quando a gente fala de vítimas de violência doméstica, porque elas são, diferentemente de outros crimes, elas são julgadas e pré-julgadas. E a lei é muito frágil. Que a gente é louca, que a gente quer vingança. Eu adoro falar que a mulher é louca, né? Deixa eu te perguntar, na época que, na entre safra, quer dizer, ele quebrou o seu pé, o seu calcanhar? O tornozelo. Você não denunciou? Denunciei, eu fiquei 17 dias internada. Antes disso, teve alguma coisa que ele fez que você não denunciou? É, que foi no 19 de abril de 2019. Foi a cabeça ou o timpa? Não, ao mesmo tempo. Aí ele me levou ao hospital e me obrigou a contar uma história lá que eu tinha sido assaltada no ponto de ônibus e me espancaram daquele jeito. E eu fiz isso. Você conseguia voltar pra casa e dormir com ele na sua cama? Eu tinha medo. Ele dormia com uma faca aí embaixo do... Que medo. Você conseguia ter relações sexuais com ele? Com medo também. E eu descobri nesse tempo que o ex-relacionamento dele é uma moça que mora na Holanda. E eu entrei em contato com ela. Ela é toda transfigurada. Ela foi esfaqueada no rosto, no corpo... Por ele? Por ele em 2002. Gente, ela não denunciou? Aí eu não sei. Na época. Eu sei que ela refez a vida dela na Holanda. Gente, que medo disso. Ele continuou te ameaçando da prisão? Não. Eu mudei o chip, mudei tudo. Mudou tudo. Agora você já se mudou até de lugar, não mora na mesma cidade, tá tudo diferente? Já mudei, já mudei. Já mudou tudo? Nem consegue te achar mais? Ninguém consegue. Muito bem. Agora, doutora, realmente deve ser muito estressante pra polícia que prende e imagina que o bandido vai ficar preso. Eu não entendo como é que um homem que só queima a mulher, depois explode uma casa, depois ele rouba, tudo isso solta, eu não entendo. É, todo o sistema de justiça criminal, persecução penal, ela tem que ser pautada na lei e na legalidade. Então, se a gente se revolta muitas vezes, a gente tem que fazer uma pressão pra aqueles que estão ali pra alterar a lei na Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional, pra que as leis sejam realmente mais fortes em relação a esses crimes tão hediondos que eu acredito que é a violência contra a mulher. Gente, mas ele já fez tudo isso. Não tem a Maria da Penha, que não fica presa e não sai? Não tem isso? Sim, sim. Existe. Perfeito. Lu, quando você denuncia, chega até uma delegacia, hoje não pode mais, porque muitas vezes as mulheres chegavam até a delegacia e desistiam de denunciar e aí ficava aquela fragilidade. Hoje não. Hoje todo o procedimento ali, o inquérito policial tem um andamento até a audiência com o juiz. Hoje não é tão fácil você desistir de denunciar os crimes de violência contra a mulher. Ação incondicionada agora, né? Exatamente. Se for lá, falou, agora virou. Exatamente. Existe essa modificação, sim, pela lei Maria da Penha, mas ainda existe muita fragilidade pra que o criminoso seja responsabilizado. E o pior, delegada, como é que faz? A mulher vai lá... As penas muito baixas, né? Denuncia. Você como advogada, denuncia. Você tinha uma outra casa, você tinha uma outra vida. Você denunciava e o que eu não entendo é o seguinte, aí volta pra casa, doutora, e dorme com o inimigo? É, é isso assim, é dormir com o inimigo, porque o que eu disse, ela tem menos medo de estar próxima dele do que longe. Porque é como se ela tivesse controle sabendo o que ela está fazendo e como se ela se comportasse bonitinha. Entendi. Do jeito como ele quer, ela tem a sensação que ela tem controle. Então, se eu me comportar da forma como ele quer, eu estou mais segura. Eu entendo. Porque ele estando longe, eu não sei o que ele pode estar fazendo e tramando. É, porque assim, é uma coisa muito surreal pra gente entender. Não, mas eu entendo. Porque na cabeça da pessoa que está sofrendo todos esses abusos, ela começa a pensar de uma forma diferente. Então, eu tenho que agir da forma que ele espera, pra que não aconteça nada de ruim comigo e nem com a minha família. Então, parece que quanto mais próxima desse abusador, eu consigo controlá-lo. Parece que tem um controle, um falso controle. É, um falso controle. Bom, e agora nós vamos conhecer uma história que, infelizmente, é muito comum. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica, como a gente está falando, não conseguem se livrar do agressor. Coloca aí. Luciana Gimenez, eu estou aqui com uma jovem que tem 26 anos, quer ter a identidade preservada, pois já sofreu duas tentativas de homicídio por parte do namorado com quem mantém uma relação até hoje. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu em uma festa, a gente tinha amigos em comum e nisso a gente acabou começando a namorar. Isso faz três anos? Faz três anos. E ele tinha um comportamento como no começo? Ele era um doce. Quando esse comportamento começou a mudar? Depois de uns cinco meses de relacionamento, quando ela já pediu para eu não ter mais Facebook, que eu era uma menina que namorava. Não poderia ter contato com outros amigos, porque mulher não tem amigo homem. Você permitiu. Sim. Por quê? Porque, no fundo, ele sempre faz com que a gente ache que está errado. Ah, imagina se fosse eu. Ah, mas se eu falasse com a minha ex. Porque nunca é um amigo seu. Para ele sempre é o seu ex, é uma pessoa que você já ficou, é uma pessoa que você se relacionou, é o seu amante. Então, de uma certa forma, ele sempre faz você se achar culpada e que se fosse o contrário, você também ia querer isso. Então, ele passou a te agredir? Sim. Como? Começa com um empurrão, depois começou com um puxão de cabelo, um soco na cabeça para falar, ai, fica esperto, olha o que você está fazendo. E então, ele tentou te matar? Sim. Duas vezes? Duas vezes. Como é que isso aconteceu? A primeira vez, ele estava bem bêbado e, nisso, ele começou a ficar alterado, ele me batia muito, me enforcava, me jogava contra a parede, me jogava contra a mesa. E depois, né? Porque é muito comum que eles, depois, o agressor, ele vem, ele pede perdão, ele fala que vai melhorar, aconteceu isso? Acontece. Aí, fala que vai mudar, nunca mais vai fazer, que a vida sem você não é a mesma, que vai tirar a vida, que nunca mais vai fazer isso, que você é o amor da vida dele, que você provocou. Ah, mas você me atacou. E aí, depois, vem a segunda tentativa de homicídio. Sim, que foi a mais recente, que veio o enforcamento de novo, as agressões, porque ele bate muito com a cabeça na parede e, nesse dia, ele chegou a pegar uma faca. Como é que você conseguiu se desvencilhar dele? Porque começaram a interfonar no apartamento. Certo. E aí, ele parou. Aí, ele parou, com medo. Você ficou com receio de que ele pudesse tirar a sua vida? Fiquei. Ficou? Nesse dia, eu fiquei. Você tem medo dele? Tenho. Você gosta desse homem? É estranho falar isso, é muito estranho falar isso. Mas a gente... É o que minha psicóloga fala, até a agressão é uma forma de afeto. O que você espera daqui pra frente? Que isso passe. Eu acordo todos os dias querendo nunca ter conhecido ele. Bom, então, basicamente, o que a gente tá vendo nessa matéria, nessa história, é o que a gente falou com a psicóloga. A pessoa tenta... A gente vê que ela nem mostra o rosto. Então, ela tem tanto medo de largar o agressor que ela continua lá. Ela continua apanhando, mas continua lá. Continuando. É assim, é muito medo. É muito medo. É medo de realmente perder a vida e ela vai continuando, como se ela pudesse controlá-lo, tomar conta dele. E tem medo e, às vezes, muita vergonha. Porque a gente vive, infelizmente, ainda numa sociedade machista. E as outras pessoas sempre colocam aquele comentário. Ah, mas será que você não tá sendo chata? Você não tá pegando no pé dele? Ele, às vezes, saiu pra tomar uma cervejinha com o amigo, você deve ter ficado mandando mensagem. Então, sempre tem aquela conotação que nós, mulheres, estamos sendo chatos em alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa errada. Às vezes, pessoas muito próximas da gente ainda têm essa coisa da culpa. E a gente já se sente culpada achando que a gente realmente fez alguma coisa errada. Que loucura isso. E as pessoas próximas acabam reforçando essa sensação de culpa. Bom, espero que esse programa sirva pra alguma coisa, né? Pra que vocês que estejam assistindo saibam que não é normal apanhar, que não pode, que é contra a lei. Que se você estiver achando tudo isso, você tá passando por uma síndrome de Estocolmo. Que você acha que você vai ficar controlando o seu dominador, o seu abusador. Não vai, o cara vai continuar sendo o que ele é. Não vai mudar. Então, fica esperta, porque o pior pode acontecer. A Vanessa. Vanessa, ela tá aqui e me disse que você teve dois relacionamentos abusivos, assim, na sequência. Me conta, primeiro relacionamento abusivo que você teve, você ficou quanto tempo? Eu tive o primeiro relacionamento, eu fiquei um ano e meio. Você é uma menina bonita. Você não deve ter problema de achar um namorado. Você se apaixonou por esse rapaz? Sim, me apaixonei loucamente. Amava ele. Era um príncipe? Sim. Quando é que virou sapo? Então, na verdade, esse primeiro relacionamento era abusivo, né? Mas eu não tive agressões verbais ou agressão física, né? Eu tive várias situações de constrangimento. Do tipo? Era questão de roupa, então eu não poderia usar decote, roupa curta. Então, ele queria mandar nisso, onde a gente tinha alguns atritos. A questão de tentar me colocar numa bolha. Não podia falar com os amigos? Não podia, queria que eu cortasse as minhas amizades e eu lutei muito pra manter, né? Tinha a questão também que daí foi o que foi agravando, né? Quando a gente... Eu optei até por deixar de sair. Eu gosto muito de frequentar os lugares, bares, né? Beber, dançar, se divertir. Sim. E toda vez que a gente saía, a gente tinha problema. Por quê? Porque ele acabava brigando com as pessoas nos bares, tinha agressão física. Não comigo. Sim, mas tinha ciúmes. Exatamente, por ciúmes. Então, assim, era um ciúmes exagerado. Qualquer ciúmes é errado. Exato. Exageraticos. Era bem complicado. E aí, eu fui acumulando isso e eu não aguentei mais e terminei o relacionamento. Ok. Ficou em paz. Fiquei em paz. Isso, né, ano passado. Aí, nesse ano, eu já estava num momento, né, mais sensível, carente, né? Por já ter passado por essa situação. E aí, eu encontrei o meu príncipe encantado. Sim. E quando foi isso? Isso foi em fevereiro, duas semanas antes da pandemia. Da pandemia. Ok. E aí, aonde você conheceu? Eu conheci pelo aplicativo. Tá. E aí, ele era um príncipe? Ele era maravilhoso. Tanto que até falei para os meus amigos, né? Ela falava assim, eu encontrei o homem da minha vida. Finalmente. Finalmente. Por quê? O que aconteceu? Ele me abordou da melhor forma, né? Só falava o que eu queria escutar. Tinha contado a minha história do meu relacionamento abusivo. E ele falava assim, nossa, eu jamais farei isso com você. Que absurdo. Não, eu vou te tratar como uma princesa. Era tudo que eu queria escutar naquele momento. Sim. E aí? E aí, teve um outro detalhe também. Ele me ensinou... Eu sou bióloga, né? E eu larguei toda a minha carreira. Você é bióloga? Sou bióloga. E aí, eu larguei... Eu já estava com interesse em largar a minha carreira para me tornar modelo e me inserir na mídia. E esse rapaz, ele falou que ia me dar todo o apoio. Deixa eu entender uma coisa. E aí, começou a pandemia. Isso. Começou a pandemia. Aí, o que aconteceu? É, o que aconteceu com o relacionamento? Isso. Então, a gente... Ele perdeu o emprego. Sim. Ficou desempregado. E aí, ele começou a frequentar mais a minha casa durante a pandemia. O que ele fazia? Ele era publicitário. Tá. Aí, ele foi para a sua casa? Foi para a minha casa. Então... Ficou em quarentena lá? Praticamente, sim. Porque ele passava de quatro a cinco dias em casa. Sim. E quem sustentava? Você? Eu estava dando uma ajuda. Então, você... A casa era sua? A casa era minha. É... Ele perdeu o emprego. Isso. Veio para a sua casa. Isso. E aí, quando veio a primeira agressão? Então, aí, o que aconteceu? Durante a pandemia, ele ficou muito abalado emocionalmente. Só ele, né? E o que aconteceu no primeiro episódio? Ele também era muito ciumento. Começou. Muito ciumento. Então, ele se vendeu como uma pessoa que não era ciumenta. E ele era três vezes mais que o meu ex-marido. Tá. E aí, o que aconteceu? Ele tinha controle... Ele queria controlar tudo. Meu WhatsApp... Mas você está na pandemia presa dentro de casa. O que você estava fazendo? Não. O WhatsApp. Ele queria controlar o WhatsApp. O Instagram. Então, ele ficava observando o número de seguidores. Isso aumentava. Ele queria saber quem que apareceu. E você? Não. E eu lidava com aquilo. Eu falava assim... Eu tentava... Qual que era o argumento? É isso, né? Ele usava assim... Olha, tenta entender. É um momento difícil. Eu não sou assim. Não. Né? Eu não sou assim. Aí, eu sempre parava e falava... Aquela coisa da desculpa. Nossa, eu que estou errada. Se eu tinha alguma briga e tudo mais. Falei... Caramba, realmente. Eu acho que eu poderia não ter falado isso. Eu poderia... Né? Você deixou ele controlar o seu WhatsApp? Deixei. Você deu o WhatsApp para ele? Ele tinha acesso. Assim que ele chegava em casa, o celular ficava praticamente com ele. Você deixava o seu celular com ele? Deixava. E você não tinha uma amiga para conversar e falar nada? Não, então. O que que acontece? Tipo, eu vi esse filme antes? Não, então. O que que acontece? Quem está num relacionamento abusivo, você não aceita. Eu briguei com todas as minhas amigas. Tá, mas você já tinha vivido isso há um ano antes? Já tinha e continuei. Entrei na mesma linha. Doutora, por que isso? As pessoas não percebem. É aquela coisa do sapo. Se você colocar o sapo na água fervente, o sapo pula. E o relacionamento abusivo, não é que ele chega, de repente, e te bate. E tem uma relação assim. Porque daí você sai rápido do relacionamento. Sim, começa a esquentar. Vai começando aos pouquinhos. Tem os ciúmes com alguma coisinha. Igual foi com a Vanessa. Ele foi falando do... Ah, o primeiro, do decote. Daí ele começou a brigar nos bares, alguma coisa no restaurante que eles iam de ciúmes. E nos ciúmes a gente ainda tem aquela noção que ciúmes é amor. Não é, não é. Não é cuidado. Ciúmes é um problema que eu tenho comigo mesma de baixa autoestima, de falta de confiança. Se não achar que eu basto para outra pessoa. Exatamente. Não é ciúmes. Ah, porque eu te amo, eu tenho ciúmes de você. Então, todo esse controle é problema meu. Que eu não confio no meu taco. É verdade. Até porque se você confiar no seu taco, você vai achar que você é o máximo para aquela pessoa e ela não vai procurar outro. Isso mesmo. E ele alguma vez bateu em você? Não, então, aí o que aconteceu? Aí começaram as agressões verbais. Então, ele usava diariamente, quando ele tinha ciúmes, que era praticamente todo dia, palavras de baixo calão. E eu ficava ofendida e falava, olha, para com isso, não é assim, tudo mais. Até que um dia teve um episódio de ciúmes. Eu dei a chave do meu apartamento para ele. Ele tinha acesso. E aí, durante uma madrugada, ele teve um ataque de ciúmes e ele apareceu. E aí, eu senti que era melhor eu ir para a porta. Era instinto. E aí, eu fui para a porta e ele começou a empurrar a porta e eu tentando... E ele é grande, né? Então, eu fiquei do outro lado, empurrando e ele tentando abrir. Até que ele conseguiu empurrar. Aí, ele foi me empurrando até o quarto e me acuou na parede, entre o armário e a cama. E lá eu fiquei. Só que ele é enorme. Então, eu fiquei assim, encolhidinha. Ele é grande? Ele tem mais de 1,80m. Sim. Ele é forte, né? E aí, eu fiquei assim, encolhida. E ele gritando, falando um monte. E naquele momento, a única coisa que eu pensava, eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer agora. E eu chorava, chorava, chorava. Porque eu não conhecia, de fato, a pessoa, né? E eu falei, nossa, eu não sei o que... A sorte, o que aconteceu? Meu cachorrinho, que foi uma distração. Então, ele começou a avançar, começou a latir. O cachorrinho? Meu cachorrinho. E aí, foi onde eu acho que ele parou. E aí, nisso, a primeira reação que eu tive foi mandar ele embora. Olha, terminou, terminou. E eu gritando, chorando, você vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Você não foi na polícia? Então, não fui. E minhas amigas, todo mundo já me alertando. Olha, perigoso, faço o BO. E você não quer fazer o BO, porque você ainda tem a sensação... Olha, é loucura, Luciana, o que eu vou falar, mas é verdade. Você tem a sensação ainda que, poxa, você tem uma consideração. O que eu falava? Não, mas apesar de tudo, eu gostava dele. Eu não quero prejudicar ele com o BO. Era isso que eu pensava. Aí, depois que eu tive essa dificuldade em fazer o BO, eu consegui fazer depois de um mês. Conseguiu? Por quê? Porque ele me ameaçou. Aí, eu vi, de fato, que eu precisava, que era real. Aí, eu consegui enxergar. E até o momento que ele fala, assim, uma vez ele me liga, durante a madrugada, falando que eu tinha alguém na minha varanda. Eu falei, então, ele tá lá e realmente tinha. Era ele? Aí, caiu a minha ficha. Então, hoje, o que acontece? Eu fiz o BO, já faz... Foi em julho. E aí, eu vivo com essa questão do medo. Graças a Deus, eu não entrei em depressão. Tive meus dias, que foram difíceis, mas consegui me reerguer. E isso me deu mais força pra continuar. E agora, vamos conhecer a história de Andréa. Ela levou oito facadas do seu ex-companheiro. Coloca aí. Meu nome é Andréa Paulina. Tenho 38 anos. Sofri um relacionamento abusivo. Levei oito facadas. Eu cresci com o meu ex-companheiro e, na vida adulta, começamos a namorar. Oito meses de relacionamento e oito facadas. Sofri um relacionamento abusivo, mas nunca pensei que ele ia chegar a esse ponto. Estava no salão de beleza. Ele entrou, pediu pra tirar meu filho e me deu oito facadas. Assim que pedi a separação, a minha vida mudou da noite para o dia. E eu não esqueço de nada o que aconteceu. Ando com medo e desconfiado. Bom, eu estou aqui com a Andréa. Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença. Andréa, você levou oito facadas do seu ex-companheiro, é isso? Isso, oito facadas. Em um monte de lugares diferentes. No rosto, tive perfuração de pulmão. Fiquei na UTI um tempo. E meus filhos estavam presentes. Você estava com ele há pouco tempo? Pouco tempo. Eu conheço há muitos anos, desde que eu conheço por gente. Morava a dois quarteirões de onde eu cresci e fui criada. Conheço a família toda. Mas de relacionamento foi muito pouco tempo. A gente cresceu, cada um teve a sua vida. E eu casei, tive filhos, ele também. E depois a gente se reencontrou. E junto a gente ficou cerca de oito meses. Não chegou a um ano. Olha isso, acabou de cair por terra o que a gente falou. Que não leve ninguém que você não conhece para casa. Essa aqui conhecia a vida inteira. Olha isso, gente. Você realmente não conhece a pessoa. Por isso que você tem que experimentar o relacionamento. Que loucura. Para saber se é uma pessoa correta ou não. Nossa, oito meses. Aí você começou, você se apaixonou por ele? Me apaixonei. Você se apaixonou por ele? Era tudo bonitinho? Estava tudo indo bem? Perfeito. Eu era separada e com dois filhos. Ele me ajudava com as crianças. Levava na escola. Eu encontrei um companheiro. Que supria as minhas necessidades. De você estar com duas crianças sozinhas. Estava junto, estava casado. Isso. Não, nós não moramos juntos. Digo assim, estavam juntos. Isso, quando eu estava junto. Perfeito. E aí? Aí começou a questionar as roupas, os amigos, olhava meu telefone, ligava para quem me ligava para saber quem era. Eu sou professora e dava aula para os adultos. Quando eu encontrava o adulto na rua... Você é professora de quem? Biologia. Legal. Encontrava os alunos na rua e a reação dos alunos, ele questionava. O primeiro sinal, você me parece uma mulher inteligente. O primeiro sinal, você não falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Ele era muito bonzinho demais. E já queria ficar na minha casa. Coisa que eu tinha terminado uma relação e não aceitei. Já achava estranho. Então, ele falava dessas coisas de uma forma até doce. É, que como se ficasse em casa, ele pudesse ajudar mais. Mas, tipo assim, André, deixa eu ver, como é que o homem pega o telefone? Eu queria entender como... Porque para me convencer para pegar meu telefone, eu acho que nem sobre tortura. O meu telefone não tem nada, mas ele é meu telefone, mora debaixo do meu travesseiro. Como que ele convenceu você a dar o seu telefone na mão dele? Que eu queria entender. Não é nem dar o telefone, eu não tenho esse raciocínio seu. Tá. Eu acho que todo mundo pode pegar, pode olhar. Não pode ser invasivo. Você tem 100 e fala assim, a 100 é essa, atende minha mãe, por favor. Fulano está, olha aí para mim, responde para mim. Para mim isso é normal. Para mim isso é comum. Não é comum quando começa a ler as suas mensagens. Ou que, assim, eu recebi ligação de colegas falando assim, que mensagem é essa que você me mandou? Ele mandava mensagens por você. É como se fosse isso. Tá, e aí, pode fazer. Ou ele pegava o número e ligava do celular dele para a pessoa. Querendo saber, você saiu com ela se fazendo passar por outra pessoa? Mas não agressivo, ele não gritava? Ele era leve, assim, não falar? Ele era tipo, ele falava baixo? Muito carismático. Entendi. Depois, quando eu cobrava dele, assim, você ligou para fulano. E ele? Ele se fazendo, ele dava risada. Entendi. Doutora, esse é outro tipo de bandido, né? É, é o relacionamento abusivo. Mas ele é leve, você viu? Ele não grita. Caracterizado, sim. É um relacionamento abusivo em que, obviamente, ele se aparenta como realmente aquele ideal que você imaginou, para suprir que toda pessoa, ela quer um amor. Então, ele mostra dessa forma, tenta aos poucos evoluir. E aí, é muito interessante porque todas passam por isso. Aquelas que estão dentro do relacionamento abusivo. Aquela fase do pânico, apreensão, medo de perder aquele companheiro. Vêm as agressões, primeiro, verbais, morais, físicas, evolui até para uma agressão mais forte, física, e retoma a fase da lua de mel. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a fase da lua de mel, o ciclo dos relacionamentos abusivos. E o interessante é que a mulher que vivencia esse ciclo de relacionamento abusivo, ela precisa, sim, de uma ajuda psicológica para sair. Porque a autoestima dessa mulher está dilacerada. Agora, no caso da Andrea, é interessante que ele fazia estudo com uma doçura, né? Ele não berrava, ele vinha levinho. Não, não era agressivo. Tá bom. E aí? Ele achava até que era engraçado. Ah, cadê o telefone? Isso mesmo. Ah, passei um trote mesmo. Ou estava... Ao meu ver, ele queria se impor. Em que momento que você começou a achar que estava passando os limites? Quando as mensagens eram me desrespeitando. Certo. E aí... Desrespeitando, falando com a outra pessoa que, assim, eu também... Eu não tenho nada com ela, eu também saio com ela. Eu só queria saber se vocês saíram, se ela não saiu comigo porque estava com você. E falando como se eu fosse uma vagabunda mesmo. Você tentou terminar... Mesmo que qualquer pessoa sendo... Eu não sei o que diz que é vagabunda, mas nem prostituta pode ser tratada desse jeito. Porque todo mundo merece respeito. Só para a gente deixar bem claro. Porque tem isso também, né? As pessoas acham que não existe isso, tá? Mas, desculpa, você, mamãe de família, que trabalha, me parece uma mulher super sensata. Não teve um momento que você quis terminar esse relacionamento? Terminei o relacionamento por conta dessas conversas. Falei, está me tratando como vagabunda. Eu estou sendo mal vista. Sim. Com a ligação que ele achava que, para saber se eu fiz alguma coisa de errado, ele ligava e falava, encontrava com as pessoas. Aí eu terminei a relação. Você falou para ele, ora, basta? É. O meu limite é esse daqui. Daí ele invadia a minha casa, me perseguia no trabalho, não aceitava. Onde eu estava, ele surgia, aparecia. A gente cresceu junto. Então, tem muitos amigos em comum. Onde eu ia, todas as coisas. Eu dava aula para o sobrinho dele. Então, até na escola ele sabia se eu estava, se eu não estava, se eu faltei, tudo. Em que momento? Você não chamou a polícia? Chamei a polícia quando ele invadiu a minha casa. E aí? Invadiu a minha casa, chamei a polícia. A polícia foi um problema para mim, até quando eu chamei a polícia. Porque, quando foram, ainda olharam para ele e falaram, nossa, mas você é tão bonito, está criando um caso por conta disso. Falaram para ele? Isso. O policial que foi atender falou, nossa, você é tão bonito, vai estragar sua vida, está criando um caso por conta disso. Tá bom. E aí? O BO continua... É, ele foi levado embora. No outro dia, eu fiz boletim de ocorrência na delegacia da mulher, super bem acolhida, normal, foi bem tratada, isso mesmo. E aí, um dia, você estava... Ele continuou perseguindo, do mesmo jeito. Entrou dentro da minha casa, me agrediu fisicamente, daí a gente entrou com pedido de medida protetiva. Certo. Eu fiz cinco boletins de ocorrência antes de ser esfaqueada. Vai para a delegacia, é ouvido e volta para casa e está tudo bem. Eu entendo, essa Maria da Penha não está funcionando muito bem não, hein? Não funciona. E aí, você estava no salão de beleza, bom, e depois de cinco vezes na delegacia, você estava no salão de beleza com seus filhos. Quantos anos tem seus filhos? Hoje tem 13 e 16. Ok, você estava no salão de beleza e? Estava no salão de beleza, ele apareceu, que sempre aparece, é próximo até, ali no bairro mesmo. Ele apareceu querendo conversar, querendo se desculpar, como um monte de vezes. Você não quis? Não, não quis nem conversa. A cabeleireira fechou o salão, ele voltou para a casa dele, voltou de novo, voltou para a casa dele. Ele veio com a mãe dele no salão, e a mãe dele pedindo, escuta o que ele tem para falar com você, por favor, Andréia. E aí? Não escutei. Certo. Quando ele achou o momento oportuno, ele entrou dentro do salão, pegou o meu filho, deu no colo de uma cliente que estava lá, falou para tirar de lá porque ele ia me matar. A moça pegou, o meu filho, o outro também, o dela que estava junto, entrou para dentro, ele já estava com faca. Chama a polícia? Eu espero que ela tenha chamado a polícia, né? Olha, eu não lembro. Tá, mas e aí? Me esfaqueou, a cabeleireira também acabou se machucando. Ele levou uma faca? Levou uma faca. O que que era? Um facão? Não, não era grande, não era grande, não. E ele começou a desfaquear? Começou a me esfaquear, um monte de perfurações, eu desmaiei. Eu desmaiei, acordei depois de um tempo, UTI, tinha feito perfurado o pulmão, ele não foi preso, aí eu fiquei presa, não foi ele que ficou, quem ficou presa foi eu, porque liga, ameaça. Não parece, você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei no hospital 14 dias. Fiquei no hospital 14 dias, depois fui para casa e a pessoa te liga, ameaça e você sabe, os vizinhos falam que passou na porta porque conhecia o carro e você continuou chamando a polícia. Daí eu tive que mudar a minha vida, não voltei para o trabalho, porque tinha o sobrinho dele na escola também, eu não voltei para o trabalho, eu tive que... Primeiro, a princípio, o meu irmão foi com a esposa e com a filha morar na minha casa, para eu não ficar sozinha com as duas crianças, não resolveu porque o meu irmão também tinha a vida dele, tinha que trabalhar, não dava para ficar comigo o tempo todo, eu não tinha recursos para pagar um guarda-costas e a polícia, eu não confiava de que ia se teletransportar e estar ali. Aí eu mudei de casa, mudei de cidade e eu só fiquei livre quando ele foi preso. Ele está preso? Ele está preso. Por ter desfaqueado? Não, ele foi preso fazendo roubo ou uma outra coisa. Andréia, você está bem hoje? Estou. Seus filhos estão bem? Estão. Todo mundo ficou um tempo psicólogo, tem o que fica em você, de marcas, na sua vida. Agora você olha, todo mundo fica com medo. Obrigada por relatar isso aqui para a gente, que sirva de alerta para as mulheres também. Nossa, então. Agora a gente vai falar da Ana Raquel, que foi violentada e agredida. Ela procurou a polícia, mas no caso dela, ela decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Coloca aí. Eu conheci o Renato através de uma indicação de cliente e ele me procurou para eu poder trabalhar no espaço dele em Curitiba. E aí eu saí de Florianópolis, deixei o meu filho com a minha sogra. E aí eu ia ficar uma semana, acabei tendo que ficar duas semanas presa. Depois de três dias ele voltou e entrou na sala que eu estava dormindo. Quando ele vem para cima de mim, ele já estava sem roupa e foi onde ele começou com o abuso dele, né? Então, meio que acabei sendo um brinquedo para ele. Várias vezes que eu tentei fugir da clínica, ou às vezes quando ele ia atrás de mim, não importa onde eu estivesse, ele me batia. Cerca de um ano e meio eu fui refém do Renato. Eu fui várias vezes na delegacia, teve o meu primeiro depoimento, durou acho que em torno de quatro horas. E o delegado ainda me acusou, dizendo que eu que era culpada. Naquele dia, eu pensei, de que vai adiantar eu continuar fazendo denúncia? O dia que aconteceu, de fato, de eu atirar nele, ele bateu na minha casa, entrou, ele abriu o portão e entrou. Ele rasgou a minha roupa, sabe? E ele foi indo para o meu quarto. E ele colocou a mão na minha cara e falou assim, vou matar todo mundo dentro dessa casa. E a arma que eu já tinha conseguido estava embaixo, entre o colchão e a base da minha cama box. E eu enfiei a mão assim embaixo, dentro do meu quarto e já comecei a atirar nele. Eu continuei atirando e ele falou assim, tá, Ana, eu vou te deixar em paz. Aí eu falei, mentira, faz dois anos que eu estou pedindo para ti me deixar em paz, dizendo que eu não quero nada contigo e tu está falando isso. Eu prefiro ir para a cadeia do que ter que ir para a cama contigo de novo. Bom, aí no caso da Ana Raquel que a gente está vendo, ela fez 20 boletins de ocorrência e aí, no final, ela acabou matando o companheiro. E que bom que ela foi absolvida, porque foi legítima defesa, né? Isso não é exemplo para ninguém, não precisa chegar nisso, né? Muito triste que tenha que chegar nesse ponto e ainda recebe... Nossa, agora imagina, a pessoa fazer 20 boletins de ocorrência e comprar uma arma para poder se defender é realmente se sentir muito acuada, né? É, é uma situação em que a gente coloca a vítima realmente desprotegida. A vítima, ela teve que agir aí nessa situação e ainda bem que foi julgada uma legítima defesa. Ainda tem mais essa, né? Tem que se preocupar que, às vezes, se defendendo, ainda pode ser ela a culpada, né? Com certeza. Eu queria perguntar para você que está na sua casa, você já está sabendo dos prêmios inacreditáveis do Festival de Prêmios Realizando Sonhos, certo? Tem desde notebooks, viagens no valor de 15 mil reais e até uma Mercedes. São muitos prêmios e se eu disser que tem uma forma de você duplicar ou até triplicar a sua chance de ganhar. Você faz assim, não desgruda a tela da televisão, da rede TV, claro. Toda vez que aparecer aqui no canto da tela um QR Code com uma pontuação, você aponta a câmera do seu celular e pega os seus pontos. Quando acumular em mil pontos, você ganha um bilhete extra para participar dos sorteios durante a semana. Você pode acumular até 3 mil pontos e ganhar 3 bilhetes extras. Então, fica ligado e não sai da Rede TV. Mas, olha, isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus. Se não é, já sabe. Acesse agora redetvplus.com.br e assine. É isso aí. Bom, gente, quem sabe esse programa não ajuda, né? Eu queria agradecer a Elis. Muito obrigada, Elis. Eu espero que dê tudo certo na sua vida e que você consiga seguir em frente. Obrigada, tá? Obrigada. Queria agradecer a doutora Raquel. Doutora Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. E parabéns por, mais uma vez, um programa tão importante com essa abordagem de violência contra a mulher. Muito obrigada, tá? Eu queria agradecer também a Vanessa. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. O espaço e a oportunidade de poder contar um pouquinho aqui da história. Queria agradecer também a doutora Adriana. Muito obrigada. Lu, muito obrigada. E achei um tema realmente importante. E deixar um recado para as mulheres não terem medo de denunciar. Foi o que você falou. Um apertão, um grito, alguma coisa que você sinta que foi mais violento, não deixe crescer mais. Já vai, faz a denúncia, não deixe evoluir. É isso aí. Queria agradecer a Andréia. Andréia, muito obrigada. Boa sorte para você, para a sua família. Eu espero que você consiga também seguir em frente, feliz. Que isso que importa. Obrigada. E para você que está na sua casa, não se culpe. Não é a sua roupa curta, não é seu WhatsApp, não é nada que você tenha feito. Você é livre, a pessoa nasceu sozinha. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser na sua vida. Nada justifica a agressividade contra a mulher. Nada. Você pode fazer o que você pensar. Não justifica. É errado, é crime. Denuncie. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.